Olá caros de votos da Virgem da Piedade Estamos aqui na última noite do novenário de Nossa Senhora da Piedade Estamos aqui com o nosso acerviço metropolitano de Natal Dom Jaime Vieira Rocha E nós tivemos a graça de presidir a última noite de novena aqui na nossa paróquia Dom Jaime, eu queria saber do senhor qual a sensação de participar aqui da festa da Virgem da Piedade Eu não estou gostando dessa entrevista não Estou achando que estão me usando para ridicularizar, é? Não Não sei O senhor quer que a gente faça como? Não, de estar, muito obrigado, muito bem, Deus abençoe Tá bom, viu? Obrigado Tira, tira Não sei Não sei Era só para o senhor passar uma mensagem para os senhores Isso assim, o que o senhor achou da festa, não é? A beleza da festa De deixar uma mensagem para os senhores, que com certeza são poucos, mas vem amanhã Só isso O senhor quer fazer sozinho? Pronto Pronto, sozinho A gente está ok Sozinho A gente vive num mundo muito complexo Faça de conta que está na voz de pastor e o senhor, nossa senhora da piedade Pronto, sozinho Obrigado.